Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, a gente vai conversar hoje sobre ecologia de insetos. Então, nesse sentido, a gente vai abordar, vai dividir a ecologia de insetos em dois temas. Em um primeiro momento, a gente vai falar sobre o que nós chamamos de autoecologia, tá? E no segundo momento, a gente vai falar sobre cinecologia, tudo isso associado a insetos. Então, assim, lembrando que a ecologia é aquela parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos, no nosso caso, os insetos, e a relação desses indivíduos com o ambiente. Então, a ecologia é formada por duas palavras, de origem grega, oikos, que significa casa ou habitação, e logia, que significa esses estudos. Então, dentro da entomologia, nós dividimos em dois ramos, autoecologia e cinecologia. Então, na autoecologia, a gente estuda os efeitos da temperatura, radiação, umidade, luz, vento, e as interações que esses fatores causam sobre os insetos. E na cinecologia, a gente estuda as interações entre as diferentes espécies de insetos dentro do mesmo ecossistema, tá? Então, hoje a gente começa com autoecologia e, posteriormente, na próxima aula, a gente aborda o tema cinecologia, tranquilo? Então, vamos lá. Pessoal, então, autoecologia, estudo das espécies individualmente. Então, a gente pega uma espécie de inseto e a ideia é tentar avaliar a influência de fatores ambientais sobre fatores como desenvolvimento, comportamento e distribuição destas espécies de insetos. Como funciona essa tolerância ecológica desses indivíduos e suas reações, tá? E iniciando, vamos falar sobre os principais fatores ecológicos. Então, o fator ecológico é qualquer elemento do ambiente capaz de atuar diretamente sobre os seres vivos. E entre eles, nós destacamos cinco. Temperatura, umidade, luz, vento e alimentação. Então, vamos entender cada um deles, como eles podem atuar na vida de um inseto. E, paralelamente, a gente vai fazendo uma análise de como a gente pode tirar proveito disso do ponto de vista agronômico. Então, bora lá. Pessoal, a primeira situação que eu quero abordar com vocês está associada à temperatura. Então, aqui, olha que interessante. Aqui nós temos uma coxonilha. Olha a carapaça dela aqui. Então, a gente já sabe que uma coxonilha é um hemíptera e pertence à subordem externo-rinca. E olha que interessante aqui. O autor desse trabalho aqui, ele avaliou o desenvolvimento dessa coxonilha em diferentes temperaturas, variando entre 15 e 27 graus Celsius. Então, percebam que quanto mais baixa a temperatura, nós tivemos um maior número de dias onde o inseto permaneceu dentro de um estágio de desenvolvimento. Ele teve um período de desenvolvimento muito maior até atingir a fase adulta. Então, nós tivemos aí, por exemplo, indivíduos que passaram o primeiro instar mais ou menos entre 15 dias a 17 graus. Entretanto, isso foi reduzido para aproximadamente 6 dias, quando nós estávamos a 27 graus. Então, percebam que diferença é absurda no desenvolvimento de um inseto baseado, única e exclusivamente na variação dessa temperatura. Olha só, pessoal. Se a gente pega isoladamente um período de desenvolvimento desse inseto, percebam a diferença em termos de duração de dias, simplesmente trabalhando com temperatura, 17 graus e 27 graus. Então, o inseto teve um período de desenvolvimento muito mais longo em temperaturas menores do que em temperaturas maiores. Faz sentido isso? Dá para perceber como muda o desenvolvimento do inseto com relação a tempo, baseando-se nessa variação de temperatura em ambientes mais frios, um período de desenvolvimento maior, em ambientes mais quentes, um período de desenvolvimento menor. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Uma outra situação, pessoal. Falei para vocês que afeta diretamente, e mostrei um exemplo associado ao desenvolvimento. Mas também pode acontecer o efeito direto sobre o comportamento do inseto, e também o efeito indireto quando a gente associa isso à alimentação. Olha que interessante. Aqui nós temos duas pragas relevantes do ponto de vista agrícola, tá? A primeira delas é uma praga bem importante para a cultura da soja, Anticarcia gematalis, tá? E a segunda, Spodóptera frugiperda, também uma lagarta, um lepidóptero muito importante do ponto de vista agrícola, por ser uma praga de relevância para diversas culturas. Então, olha só, aqui nesse trabalho foram utilizadas cinco temperaturas, e o pessoal avaliou o número de cópulas para cada uma das espécies. Percebam que nós temos uma faixa de temperatura adequada ao desenvolvimento desses indivíduos, tanto para Anticarcia como para Spodóptera. Entretanto, quando nós trabalhamos ou analisamos os extremos, a gente observa que o número de cópulas da Anticarcia gematalis foi bem inferior àquele observado entre 20 e 30 graus Celsius. Houve variação aqui entre 20 e 30 no número de cópulas? Sim, houve. Mas percebam, pessoal, que estatisticamente não foi significativa essa variação, tá? E no caso do Spodóptero, olha que interessante. Nós também tivemos dentro de uma faixa de 20 e 30 graus uma situação extremamente favorável para a cópula do indivíduo, e já nos extremos o número de cópulas foi drasticamente reduzido. Se a gente pegar, por exemplo, o número de cópulas realizados a 20 graus Celsius, a gente observa aqui, pessoal, que nós tivemos em média 3,5. É um número bem interessante e ele se diferencia significativamente do número de cópulas realizadas a 15 graus Celsius e do número de cópulas realizadas a 35 graus Celsius. Então, percebam que existe uma faixa de temperatura mais adequada à cópula desses indivíduos e que a temperatura, além de afetar o desenvolvimento, como ali nós vimos ali em coxonilha, elas também podem afetar o comportamento, como, por exemplo, comportamento de cópula de insetos. Por que isso é importante do ponto de vista agrícola? Primeira situação, se nós estamos, por exemplo, em regiões com temperaturas mais favoráveis ao desenvolvimento desse inseto, nós podemos ter sobreposição de gerações e um número maior de indivíduos ocorrendo no ambiente, o que pode elevar os danos causados por esses grupos em nossa cultura. Uma outra situação está associada ao comportamento de cópula. indivíduos que realizam mais cópulas podem ter um maior número de descendentes, então nós também teremos um maior número de indivíduos ocorrendo. Faz sentido? Espero que sim, pessoal. Uma outra situação, afetando indiretamente, um exemplo, a alimentação. Aqui, novamente, é um trabalho realizado com anticárceps de amatales, onde o pessoal avaliou a alimentação desses indivíduos com insetos expostos a duas temperaturas, 25 graus e 28 graus Celsius. Então, percebam que a alimentação, o alimento ingerido por esses insetos às duas temperaturas, embora tenha ocorrido, houve uma diferenciação, onde insetos expostos a 25 graus se alimentaram muito mais do que insetos expostos a 28 graus. E isso também ocorreu quando foi avaliado o peso das fezes produzidas, onde nós temos insetos que a 25 graus produziram mais fezes do que insetos expostos a 28 graus Celsius. Nossa, Alex, e como é que o pessoal consegue fazer isso? É simples, pessoal. Vocês estão vendo essas células aqui? Então, o pessoal coloca uma quantidade de dieta aqui. Esse peso dessa dieta é conhecido. E eles colocam lagartas neonatas aqui, lagartas que acabaram de eclodir. E diariamente, eles retiram essas lagartas dessas dietas e pesam o alimento novamente. A diferença entre o alimento quando foi colocado e o alimento que foi retirado, ela pode ser entendida como o alimento que foi consumido pelo inseto. E além disso, pessoal, que nós temos, por exemplo, fezes, essas fezes diariamente também são pesadas. Então, eles fazem essa troca de alimento e essa pesagem diariamente até o inseto entrar na fase de pulpa. E como resultado final desse trabalho, percebam que o ganho de peso foi similar entre os insetos expostos a 25 e 28 graus Celsius. Evidenciando, pessoal, uma alteração no metabolismo desses indivíduos expostos às diferentes temperaturas. Então, percebam que a temperatura é extremamente importante para um inseto, afetando seu desenvolvimento tanto de modo direto quanto de modo indireto. Dito isso, galera, quero mostrar uma coisinha para vocês. Insetos apresentam uma temperatura ótima de desenvolvimento, pelo menos em teoria. E essa temperatura é de 25 graus Celsius. Por exemplo, se eu quero trabalhar com um inseto e eu não tenho noção nenhuma sobre a biologia desse indivíduo, uma das primeiras coisas que eu vou tentar já é ajustar a temperatura dentro de 25 graus. Posteriormente, posso fazer variações para mais ou para menos, tentando identificar uma temperatura mais adequada. Mas a literatura pregou que a temperatura ótima para o desenvolvimento dos insetos é em torno de 25 graus Celsius. Entretanto, existe uma oscilação para mais ou para menos. E essa oscilação nós chamamos de zona supraótima e zona infraótima. Então, percebam que pode variar essa zona favorável de desenvolvimento entre 17 e 35 graus Celsius. Entretanto, o inseto pode ainda se manter vivo em temperaturas superiores ou inferiores a isso, dentro de um limite, sendo que após ultrapassagem desse limite, nós temos uma zona desfavorável que pode efetivamente levar o inseto à morte. Entretanto, em que está se tratando de insetos, nós temos exceções. Olha que interessante. Podemos ter insetos, como algumas formigas que vivem no deserto do Saara, que sobrevivem muito bem a temperaturas superiores a 50 graus Celsius. Ok? Então, ultrapassando aquele limite superior de temperatura, dentro de uma zona desfavorável. E também temos insetos que podem sobreviver a temperaturas extremamente frias. Então, se tratando de insetos, temos uma zona favorável ao seu desenvolvimento onde a grande maioria dos insetos se enquadram. Entretanto, nós também temos exceções. Pessoal, com relação à temperatura, então, nós podemos classificar esses indivíduos em alguns grupos. E esses grupos, eles estão associados ao ajuste da temperatura do corpo em relação ao ambiente. Então, nós temos a primeira situação, que são os insetos ciclotermi, onde a temperatura do corpo acompanha do ambiente entre 10 e 30 graus Celsius. Então, nós pegamos toda aquela zona favorável e também algumas situações de temperatura desfavorável ao seu desenvolvimento, mas os insetos acompanham e são chamados de ciclotérmicos. Também temos insetos que nós chamamos de heliotérmicos, que eles utilizam os raios solares para elevar a temperatura. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma esperança. Olha só, pessoal, terceiro par de pernas do tipo saltatorial. Aqui nós temos o primeiro par de asas do tipo tégmina e o segundo par de asas do tipo membranoso. Então, esses insetos utilizam raios solares e qualquer outra fonte de calor para elevar a temperatura corporal. Também temos indivíduos quimiotérmicos, que eles aumentam a temperatura do corpo por meio de atividade muscular, por exemplo, abelhas. em regiões mais frias, como a que nós encontramos aqui no sul do Brasil, esses insetos, durante esses períodos de inverno, eles podem aumentar a temperatura dentro da caixa de abelhas por meio de atividade muscular, vibrando as asas. E com isso, eles podem fazer uma regulação da temperatura dentro da caixa. Eles formam todo um microclima favorável ao seu desenvolvimento. pessoal, deu para ter uma percepção sobre a temperatura e o seu efeito sobre os insetos. Legal, gente! Uma outra situaçãozinha, insetos também podem ser classificados em euritérmicos e estenotérmicos, que seria uma faixa de temperatura onde é favorável ao seu desenvolvimento. Então, nesse sentido, os euritérmicos, então, euri, sufixo euri, quer dizer amplo, e térmicos podem estar associados à temperatura, então, nós temos uma ampla temperatura, são espécies de insetos com um amplo limite de tolerância superior a 20 graus Celsius. Então, eles sofrem, podem suportar uma grande variação de temperatura dentro dessa faixa. Entretanto, por um outro lado, nós temos os estenotérmicos. Esteno, pessoal, vem de estreitotérmicos, também a temperatura. Então, aqui nós temos espécies com limites extremos de tolerância. Pequenas variações de temperatura podem ser fatais para esses indivíduos, com destaque para indivíduos aquáticos. Então, percebam isso, pessoal. Os insetos, eles podem também ser classificados como euritérmicos e estenotérmicos, dependendo do nível com que eles suportam a variação de temperatura. Baseado neste conhecimento, nós conseguimos fazer, por exemplo, previsão de flutuações populacionais de insetos. Então, o que acontece? a gente sabe que a temperatura influencia diretamente o inseto e com isso, pessoal, nós utilizamos uma fórmula que nos dá o que nós chamamos de constante térmica. então, o que é essa constante térmica? É a soma de graus de calor que o organismo requer para completar seu ciclo. E ela relaciona a temperatura com o tempo de desenvolvimento. Então, olha só, aqui nós temos a constante térmica que é dada em graus de dias. aqui nós temos o Y que é o tempo requerido para completar o seu desenvolvimento no caso do desenvolvimento de inseto em dias. T, nós temos a temperatura ambiente, A, temperatura limiar de desenvolvimento, temperatura de base e o T menos A é temperatura efetiva. Então, vamos lá. O que é essa temperatura base? Temperatura base, pessoal, temperatura limiar de desenvolvimento é a temperatura mínima necessária que o inseto necessita para o seu desenvolvimento. Abaixo disso ele pode morrer. E eu tinha contado para vocês que a constante térmica é a soma de graus de calor de um organismo. Então, toda a temperatura que vai sendo superior a essa temperatura base, ela é ela vai sendo somada formando o que nós chamamos de graus dias. Então, a gente utiliza essa informação para, por exemplo, saber a duração do tempo de desenvolvimento de um inseto. Então, como exemplo aqui, a Ceratitis capitata, que é uma mosca das frutas extremamente relevante do ponto de vista agrícola. Então, olha só, a Ceratitis capitata criada a 70% de umidade relativa, ela se desenvolve em 20 dias a 26 graus Celsius e em 41,7 dias a 19,5 graus Celsius. E a temperatura linear de desenvolvimento desse indivíduo é 13,5 graus. Abaixo disso, esse inseto pode morrer. Então, olha que interessante, baseado nessas informações aqui, eu posso estimar que esse inseto necessita de 250 graus dias para completar o seu ciclo de desenvolvimento, indiferente se ele estiver exposto a 26 ou a 19,5 graus Celsius. Isso me auxilia, de certo modo, a prever flutuações populacionais desses indivíduos em condições de campo. Olha só, pessoal, vou contar para vocês aqui um exemplinho bem interessante de um inseto chamado grafolita molesta. Esse inseto aqui, também chamado de mariposa oriental, ela é uma praga muito importante aqui no sul do Brasil, com destaque para as culturas da macieira, do pecegueiro, da ameixa, da nectarina. Isso por quê? Porque ela é uma praga bem relevante. Logo que a planta sai do período de dormência, a primeira situação que ela vai fazer é emitir novos ramos e tudo mais e posteriormente, quando nós tivermos mais no final do ano, ela vai começar a produzir frutos. Esse inseto coloca os ovos dele nesses ramos tenros que estão em desenvolvimento e as lagartas, quando elas eclotem, elas se alimentam dessas estruturas e elas penetram nesses ramos tenros aqui, matando esse meristema pical e estimulando a planta a realizar novas brotações. Isso funciona como nós chamamos entre aspas de ladrão, porque ele retira a energia que poderia ser destinada aos frutos e a planta investe em desenvolvimento vegetativo. Já nos frutos, as lagartas podem penetrar no fruto, elas rompem o tegumento e vão se alimentar do conteúdo desse fruto aqui inviabilizando esse produto para o consumo em natura. E além disso, pessoal, pelo fato de eles romperem esse tegumento, isso pode favorecer a penetração de patógenos nesses frutos. Então, é uma praga muito séria para as culturas. Então, baseado, pessoal, no conhecimento da temperatura base desse inseto e usando um termo higrômetro para a coleta de temperatura diária que pode ser mantido dentro do pomar, pesquisadores aqui de Santa Catarina, eles conseguiram desenvolver uma fórmula com a previsão de ocorrência de adultos. Então, o que acontece? Olha só, eles começam a coletar temperaturas mínimas e máximas e a partir de um determinado período que eles chamam de biofix, que é onde se inicia as estratégias, eles vão computando a soma de graus-dias até atingir os graus-dias necessários para o desenvolvimento completo desse inseto. Então, com isso, nós temos uma previsão de flutuação populacional desses indivíduos, de ocorrência desses indivíduos no ambiente. Faz sentido? Isso é uma ferramenta a máscara que nós podemos utilizar no manejo de pragas. Se nós temos uma previsão de quando elas vão ocorrer, a gente efetivamente pode empregar ferramentas mais adequadas ao seu manejo. Faz sentido? Uma outra situação, pessoal, temperatura, conhecimento da temperatura também é utilizado para o zoneamento de pragas, previsão da produção de pragas inimigos naturais, armadilhamento e intercâmbio de insetos e também muito utilizado em modelos de simulação e estudos ecológicos. Vamos dar um exemplo para vocês. Nós temos uma praga dentro da citricultura chamada diaforina citri. E dentro do estado de São Paulo nós temos o maior polo produtor de suco de laranja do Brasil. Então, o que acontece? Baseado na temperatura que ocorre no estado, nós conseguimos determinar o número de gerações de diaforina que vão ocorrer. Então, nós temos áreas extremamente favoráveis, áreas intermediárias e áreas extremamente prejudiciais ao desenvolvimento desses indivíduos. Aí, pensando em interação com controle biológico, liberação de parasitoides, nós também utilizamos esse zoneamento para avaliar o número de ciclos que podem ocorrer do parasitoide nessas regiões. Então, no caso aqui, nós temos um parasitoide de ninfas de diaforina cita, esse parasitoide é chamado tamarixia radiata. Então, ele coloca o ovozinho dele no abdômen dessas ninfas. Após a eclosão, as larvas da tamarixia radiata vão consumir o conteúdo dessas ninfas, vão se desenvolver na hemocele dessas ninfas. vão empupar dentro dessas ninfas aqui e após saírem da pulpa os adultos vão romper o exoesqueleto da ninfa e vão sair em busca de novos hospedeiros. Então, pessoal, a gente, baseado na necessidade térmica do parasitoide, nós também podemos observar que o seu desenvolvimento, o número de gerações que esses indivíduos podem apresentar em determinada região de São Paulo baseado na temperatura. Então, percebam que nós conseguimos fazer essa estimativa tanto para o parasitoide quanto para a praga. Ok? Pessoal, com relação à temperatura, caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, acessem a nossa sala de monitoria para uma conversa mais direcionada às suas dúvidas. Ok? Gente, com relação à umidade, extremamente importante para insetos também, tá? Nesse sentido, pessoal, insetos tendem a se manter numa zona favorável de umidade, evitando os extremos, tá? Porque em situações onde essa umidade é mais baixa, os insetos podem ocorrer no dissecamento, tá? Na dissecação, perdão, em regiões mais úmidas, além do afogamento, esses indivíduos estão muito sujeitos à ação de micro-organismos, tá? Então, dentro de insetos há uma tendência deles se movimentarem ao longo de um gradiente de umidade, procurando sempre áreas mais favoráveis ao seu desenvolvimento. Faz sentido? Então, nesse sentido, de acordo com a necessidade de água, os insetos podem ser agrupados dentro de vírus aquáticos, higromorfos, higrófilos, desculpa, mesófilos e xerófilos. Vamos procurar entender o que quer dizer cada um desses termos, tá? Esses insetos aquáticos, então, eles habitam ambientes onde nós temos 100% de umidade, ok? Então, dentro desses ambientes, o suprimento de oxigênio é deficitário, então, eles tiveram que sofrer adaptações no seu sistema respiratório, então, nós temos sistemas respiratórios fechados, espiráculos não funcionais e a respiração desses indivíduos, tá? Ocorre por brânquias, por exemplo, ok? Não tem tanta importância do ponto de vista agrícola, mas são importantes bioindicadores de qualidade de água e, além disso, esses indivíduos são estenoalinos. Lembro que eu contei para vocês alguns slides anteriores com relação à temperatura sobre o sufixo esteno, esteno vem de estreito, então, esses indivíduos, eles não suportam uma grande variação na salinidade da água, tranquilo? Então, esses são os aquáticos. Por outro lado, nós temos os higrófilos, esses indivíduos conseguem viver em ambientes muito úmidos ou extremamente saturados, tá? Muito associado a famílias de hemípteros, no caso, heterópteros. Temos várias famílias da subordem heteróptera que são higrófilos e, em geral, eles são esteno hídricos. Não suportam uma grande variação no volume de água, por isso, esteno de estreito e hídrico de associado a água. Tranquilo até aqui, pessoal? Nesse sentido também, pessoal, nós temos os mesófilos. Esse grupo, ele já tem uma moderada necessidade de água, ok? Eles são euri-hídricos, euri-amplo, tá? Então, eles suportam uma maior variação dentro da umidade, dentro do volume de água, diferentemente dos esteno hídricos. E nesse grupo dos euri-hídricos, pessoal, nós já temos aqui a grande maioria dos insetos de importância agrícola. Então, todos esses insetos, a grande maioria deles, pelo menos, são mesófilos, tá? E, finalizando, nós temos os xerófilos. Esse grupo de insetos aqui, já são insetos que, ao contrário de outros grupos que a gente viu anteriormente, eles habitam ambientes mais secos e também são esteno-hídricos, não suportando uma grande variação da umidade. Então, em ambientes mais úmidos, pode ser extremamente desfavorável para o desenvolvimento de insetos xerófilos, tá? Então, nós temos essas categorias que nós podemos agrupar esses indivíduos. E agora, vou contar uma coisinha para vocês. A gente pode utilizar essas informações também para entender o comportamento de algumas pragas. nós temos uma praga muito importante em cana-de-açúcar que são as cigarrinhas do gênero marranarva. Então, nesse aspecto, nós temos as cigarrinhas da raiz e as cigarrinhas da folha, sendo as cigarrinhas da folha marranarva posticata e as cigarrinhas da raiz chamadas marranarva fim briolata. já contamos para vocês que essas cigarrinhas produzem essa espuma e ela é sintetizada pelas glândulas de Batelle e elas são extremamente importantes para o desenvolvimento desse grupo. E estudando a flutuação populacional desses indivíduos, a gente observou, a gente não, o pesquisador, o professor Simval Silveira Neto, ele observou que nós tínhamos altos picos populacionais do inseto em um determinado período do ano, que vinha de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e em maio caía. E daí nós passávamos aqui junho, julho, agosto, setembro, outubro, sem a ocorrência desses insetos. E nós não tínhamos aparentemente uma justificativa plausível para que isso acontecesse. O que estava acontecendo que em um determinado período do ano nós tínhamos elevadas flutuações e em outro período do ano isso não ocorria. Buscando respostas foi observado o climograma da cidade de Piracicaba. E o pessoal observou que nós tínhamos uma determinada situação do ano onde nós tínhamos um momento onde nós tínhamos um déficit de água, em outro momento nós tínhamos um superávit de água. E comparando essa precipitação e disponibilidade de água num ambiente associado à flutuação desse inseto nós observamos o seguinte pessoal olha aqui que interessante em situações onde nós tínhamos sobra de água no solo que corresponderia a dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril eram exatamente os momentos onde nós tínhamos a maior flutuação populacional desse inseto no ambiente sendo que em momentos mais secos esses ovos eles entravam em que essência eles não eclodiam então por isso nós não tínhamos elevadas flutuações populacionais ou mesmo nenhuma flutuação populacional desses indivíduos durante momentos mais secos do ano então percebam pessoal como está diretamente ligado associado a umidade ao desenvolvimento de alguns insetos e se a gente pegar por exemplo pessoal um outro inseto sim aqui a ortesia que também é uma coxonilha nós podemos associar a temperatura que a gente sabe que é importante e também a umidade e com isso pessoal a gente pode desenvolver o que nós chamamos de climograma de uma região e avaliar se esse clima que ocorre nessa região é mais favorável ou mais prejudicial ao desenvolvimento de um inseto então na prática pessoal nós temos essa coxonilha a ortesia e o pessoal avaliou dois climogramas tá é um lá em seropédica onde está localizada a universidade federal rural do rio de janeiro lá no norte do rio de janeiro e avaliaram um outro climograma da região de limeira em são paulo então esse inseto aqui ele é uma praga dentro de áreas de cítrus e ele é uma praga que se desenvolve muito bem uma praga primária aqui em pomadas de cítrus que ocorrem em seropédica tá e quando a gente compara o clima de seropédica que é extremamente favorável ao desenvolvimento desse inseto com o clima de limeira nós observamos o seguinte pessoal que existe uma pequena sobreposição entre esses climogramas evidenciando que eventualmente a região de limeira é menos favorável ao desenvolvimento desse inseto do que lá em seropédica no Rio de Janeiro fato que justifica o porquê esse inseto é praga nesta região aqui mas não é uma praga relevante em limeira então graças ao climograma nós conseguimos comparar duas regiões bem distintas no tocante as variações climáticas existentes entre essas duas regiões e se elas podem ser mais ou menos favoráveis ao desenvolvimento de uma praga tá com relação a umidade tranquilo pessoal indo um pouco mais pra frente eu gostaria de falar com vocês sobre a luz então assim pessoal com relação a luz e o efeito que ela causa nos insetos a gente pode começar falando sobre um espectro visível tá então esse espectro visível pessoal é a porção do espectro eletromagnético cuja radiação ela é formada por fótons capazes de sensibilizar o nosso olho tá olho humano e isso pode variar entre seres humanos e insetos onde nós temos uma maior tendência ao infravermelho enquanto os insetos ao ultravioleta isso faz com que a gente visualize nós tenhamos uma percepção diferente dos insetos então por exemplo pessoal insetos conseguem verificar uma recompensa durante a polinização como as linhas de néctar ok e com relação pessoal a luz nós estudamos ela sobre dois aspectos tá um sobre a ação direta nos insetos no comportamento dos insetos e outro sobre o desenvolvimento então olha só pegando dois exemplos um deles diatreia saccaralis praga importante em cana de açúcar e ceratitis capitata que é uma praga importante em frutíferas então a diatreia acasala apenas na ausência de luz enquanto a ceratitis acasala na presença de luz já no caso pessoal da oviposição nós temos alguns coliópticos que ovipositam apenas na ausência de luz e pegando novamente a ceratitis capitata ela oviposita apenas na presença de luz então luz é um é um fator extremamente importante para um inseto também tá quem nunca viu por exemplo estufas com telas de coloração com cores como por exemplo o vermelho isso tem um motivo a cor eventualmente funciona como um repelente tá olha que interessante esse artigo aqui pessoal é seleção hospedeira desenvolvimento sobrevivência e reprodução de um afídeo em repolho verde e repolho vermelho tá pessoal evidente que existem muitos mais fatores do que a cor atuando aqui tá mas o que eu quero mostrar para vocês é o número de afídeos por planta comparando repolho verde e repolho vermelho percebam que tanto alados tá que são aqueles indivíduos que saem no voo e pousam numa planta possivelmente que pode ser hospedeira para gerar uma nova população de afídeos lembrando que afídeos eles se reproduzem por partenogênese telítoca então nós temos fêmeas gerando fêmeas percebam aqui ó que no caso do repolho verde nós tivemos muito mais alados incidindo sobre esses repolhos do que efetivamente sobre repolho vermelho e isso se repetiu pessoal é tanto três dias após o início do experimento quanto quinze dias após o início do experimento houve essas variações sendo que a cor é uma das fatores que podem ter influenciado sobre isso então nós temos vários outros fatores que podem ter contribuído para esta variação e de fato eles existem nós temos por exemplo metabólicos produzidos por essas plantas que podem afetar o desenvolvimento de ninfas longevidade e fecundidade de adultos também mas a cor com certeza é um dos fatores que podem ter contribuído para reduzir o ataque de pulgões sobre os repolhos vermelhos e esses insetos pessoal eles podem apresentar um comportamento com relação à luz e esse comportamento pode ser devido à inteligência onde esses insetos têm a capacidade de conhecer entender e aprender acumulando conhecimento eu já contei para vocês da situação dos vagalumes aquela interação a longa distância aquela aproximação dos sexos a longa distância que vagalumes são capazes de perceber número e intensidade de piscadas que um outro parceiro pode dar temos no caso abelhas que tem uma capacidade muito grande de aprender isso também pode ser instintivo e também pode ser associado a tropismo então o que é tropismo? é a reação a qualquer estímulo eles podem ser tanto externo quanto internos e podem ser negativos ou positivos então vamos entender isso pegar por exemplo fototropismo positivo e negativo nós temos insetos que se afastam da luz o que caracteriza um fototropismo negativo ou nós temos um inseto que são atraídos pela luz nós temos um fototropismo fototropismo positivo só que esse fototropismo negativo positivo não ocorre apenas em diferentes grupos como platódias e lepidópteros eles podem ocorrer dentro do mesmo grupo dentro de uma mesma espécie estando associado a isso basicamente o estágio de desenvolvimento nós temos nós temos por exemplo larvas que podem apresentar fototropismo negativo e adultos que podem apresentar fototropismo positivo negativo então dentro desse contexto pessoal nós temos vários tipos de tropismo que atuam em insetos olha só nós temos geotropismo que é a reação à gravidade tem insetos que se aprofundam mais no solo geotropismo negativo e insetos que saem do solo como por exemplo nós temos vários indivíduos que empulpam no solo e após essa fase de pulpo eles buscam sair do solo é um geotropismo positivo temos reação a som fonotropismo nesse sentido eu mostrei para você já um exemplo de cigarras que são atraídas pelo som temos também quimiotropismo e aqui é extremamente importante que é a reação do inseto a substâncias químicas geradas pelo odor ou pelo olfato então nesse sentido os atraentes mais comuns estão associados à alimentação podem ser sexuais ou direcionais então vamos procurar entender um pouquinho isso pessoal opa perdão com relação à alimentação pessoal eu mostrei para vocês durante a nossa conversa aqui uma mosca das frutas chamada ceratitis capitata agora eu vou mostrar um outro tipo de mosca das frutas do gênero anastrefa e ela é caracterizada esse gênero é caracterizado por esse V invertido que ele apresenta nas asas pessoal esses indivíduos assim que eles atingem a fase adulta há necessidade de maturação dos órgãos sexuais e eles precisam de aminoácidos para que isso aconteça ok e tendo esse conhecimento nós podemos utilizá-lo em nosso benefício então por exemplo nós podemos utilizar o que nós chamamos de proteína hidrolisada então a proteína quebrada tá que sofreu hidrólise e nós utilizamos esse atraente alimentar para captura e monitoramento dessas moscas das frutas então nós colocamos esse atrativo alimentar em frascos com essa mosca onde nós coletamos esses indivíduos do ambiente então percebam pessoal esses indivíduos aqui eles entram dentro dessas armadilhas por meio de um orifício e eles acabam ficando aprisionados aqui dentro caindo nessa solução atrativa e morrendo e detalhe nesse contexto esse tipo de armadilha além do atrativo alimentar nós também podemos utilizar a cor como um atrativo para esses indivíduos tá uma outra interação associada ao quimiotropismo atração sexual onde por exemplo os epidópteros são grandes exemplos onde fêmeas liberam feromônio sexual que vão atrair machos para a realização da cópula então nesse contexto nós conseguimos coletar feromônio da fêmea isolar as moléculas de interesse sintetizá-las em laboratório e com isso nós podemos utilizá-las dentro da agricultura tá como utilização de septos empregados com feromônio para a atração e captura de machos que podem atuar tanto como coleta massal desses indivíduos do ambiente e monitoramento que pode servir como um critério para uso de um tratamento fitossanitário por exemplo tranquilo o que mais que nós temos pessoal dentro dos tropismos tigmotropismo que é a reação ao contato então um exemplo é a broca do café é um coliópte o hipotonemos ampei que ele só penetra no fruto do café bem aqui na depressão deixada pelo cálice floral é o único local no fruto onde a broca do café penetra além disso também temos o termotropismo que é a reação ao calor então nós temos por exemplo o teatoma infestans que é um hemíptero da família Reduvide onde ele é ele é direcionado em direção ao calor então ele por isso que ele é chamado de Leobar B transmissor da doença de Chagas então nós temos uma situação onde nós temos lá nossa cama quentinha esse indivíduo é direcionado para lá e acabam acontecendo incidentes e a transmissão de uma doença humana por um inseto que é atraído pelo calor ok pessoal deu para ter uma noção da importância da temperatura umidade e luz sobre o inseto agora vou falar um pouquinho sobre o evento pessoal muitos insetos eles podem apresentar uma dispersão ativa onde eles efetivamente voam em direção em busca de novos hospedeiros e também podem apresentar uma locomoção passiva onde esses insetos eles se lançam no ar e o vento os transporta para outras regiões em busca de novos hospedeiros então nesse contexto pessoal o vento ele é extremamente importante para dispersão e migração de insetos tá então percebam nossos trabalhos mostram que diferentes grupos de insetos podem ser coletados em diferentes em diferentes alturas e a gente também sabe que conforme a altura nós temos diferentes velocidades de vento e isso pode levar insetos a quilômetros de distância do seu centro de origem tá um exemplo bem legal que quero mostrar para vocês aqui está associado a diaforina citri eu já falei para vocês dela anteriormente quando a gente estava falando sobre a importância da temperatura do zoneamento de insetos em alguns estados e mostrei para vocês em São Paulo isso porque ela é uma importante praga dentro da citricultura então olha só que interessante pessoal o que o pessoal fez coletou esses multiplicou esses insetos em laboratório e posteriormente esses insetos aqui foram liberados a campo então o que aconteceu eles avaliaram eles avaliaram a dispersão desses insetos ao longo de um gradiente tá então percebam que eles esses insetos eles são pequenos são mais ou menos o tamanho de pulgões e eles conseguiram se locomover a longas distâncias em busca de alimento e essas locomoções a longas distâncias são normalmente proporcionadas com o auxílio do vento tranquilo até aqui pessoal uma outra situação está associada à alimentação então insetos eles apresentam tanto a distribuição quanto a abundância associada à alimentação processos biológicos morfológicos e comportamentais tudo dependente do alimento e segundo o hábito alimentar esses insetos podem ser classificados agrupados em alguns grupos por exemplo nós temos insetos atróficos que eles não se alimentam como no caso dos insetos efemerópteros pessoal os imaturos de efemerópteros são aquáticos olha as branquias entretanto os adultos apresentam uma particularidade uma peculiaridade que é o aparelho bucal atrofiado então eles têm poucas horas quando eclodem para encontrar um parceiro sexual realizarem a cópula e realizarem ouve posições alguma coisa entre 24 e 72 horas sendo que após esse período esses insetos acabam morrendo por terem o aparelho bucal atrofiado ok com relação à alimentação também podemos classificar insetos em monófagos olhem por exemplo a diaforina citre é um inseto que alimenta-se única e exclusivamente de citros tá então nós temos um único hospedeiro ou hospedeiros bem limitados ok nós temos insetos pantófagos que se alimentam de qualquer tipo de alimento nós temos insetos polífagos onde eles apresentam uma ampla diversidade de plantas tá como por exemplo helicoverpa armígera que tem centenas de hospedeiros que podem favorecer o desenvolvimento do inseto e isso pode acontecer tanto com indivíduos daquele bucal mastigador quanto por exemplo sugador como no caso das moscas brancas que tem uma ampla diversidade de hospedeiros e além disso a gente pode classificar esses indivíduos quanto a alimentação onde podem ser fitófagos se alimentando de alimentos de origem vegetal e eles podem apresentar várias subdivisões tá dentro dos fitófagos também temos indivíduos zoófagos que são insetos carnívoros e podem se alimentar podem ser predadores como no caso de besouros carábide louva-deus podem ser canibais também mas isso está mais associado a deficiências nutricionais como nesse contexto aqui pessoal onde nós temos uma larva predando outra larva mas isso está associado a deficiência nutricional da dieta tá e nós também temos lepidópteros que podem ser efetivamente ou fitófagos ou podem atuar além disso os insetos zoófagos que se alimentam de origem animal podem ser subdivididos em hematófagos parasitoides caprófagos e detritivoros tranquilo e além disso nós temos necrófagos saprófagos e geófagos pessoal a nossa conversa de hoje vocês podem ter acesso aqui no livro de entomologia agrícola qualquer dúvida por gentileza entre em contato durante os horários de monitoria abraço pessoal tchau 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 Obrigado.